No Tag de Volta, galera, temos muita informação pra trazer pra vocês, pois hoje teve um café com a direção, né, um café com informação lá no Grêmio, lá na Arena, onde eles levaram alguns criadores de conteúdos, né, identificados, e trouxeram muitas informações importantes. Inclusive, eu acabei não indo neste café, mas alguns colegas foram e fiquei sabendo dessas informações que eu vou trazer aqui de forma resumida pra vocês, né, sem muita enrolação. Mas antes, gurizada, quero falar pra vocês aqui, ó, da aposta ganha, vai lá e te cadastra. Baroteg, será que eu me cadastro? Eu não tenho dinheiro, irmão, tu não precisa nem ter dinheiro pra te cadastrar lá. Tu só te cadastra gratuitamente, que tu já ganha 5 reais pra tu brincar por lá, e tu acaba ajudando aqui o Noteg. Beleza, mano? Vai lá e faz isso, porque a aposta ganha é confiável, patrocina o Brasileirão, e lá tu pode brincar à vontade, e se tu acertar ainda, tu ganha uma graninha, mano. Então, ah, mas eu quero botar uma grana. Pode botar grana pra tu fazer mais dinheiro, mas vai com responsabilidade. E, lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos. Beleza? Bora lá, então? Vamos falar aí tudo o que teve nesta reunião de hoje, né, que eles conversaram, a direção conversou aí com os criadores de conteúdo. Mano, tem muita coisa interessante, mas vamos lá. Algumas informações. Primeira delas, a camisa preta do Grêmio na primeira semana foi um arraso, né, foi muito bom. O feedback teve mais de 2.600 camisas pretas vendidas na Grêmio Mania lá da Arena. E a camisa celeste continua sendo a camisa mais vendida no momento. O faturamento da loja do Grêmio na Arena, em julho, foi de 4,7 milhões de reais. O Grêmio aumentou a receita em mais de 13%. Isso é muita coisa, mano. Muita coisa. Sobre a folha salarial, o Grêmio baixou 26% na folha. Hoje está em 12 milhões de reais. A folha de pagamento do Grêmio está em 12 milhões de reais. Foi reduzido 26% nesta temporada. E o Grêmio pretende ainda diminuir mais, né, o Grêmio pretende diminuir mais. Porém, nessa janela, acreditamos que ainda não vai ter como, porque as negociações... Era até amanhã, né? Qualquer negociação de saída é até amanhã. Mas o que acontece, o que foi dito também pelo Grêmio, é que não vai ter saídas agora. O Vilaçante, o Bitello, eles vão permanecer no Grêmio. Pelo Vilaçante não teve uma proposta oficial. Então o Grêmio não vendeu, não quis negociar, até porque não teve. Não ofereceu nem nada, até porque o Vilaçante é um jogador importantíssimo. E o Bitello teve proposta, né? Ele pediu sim para não jogar, estava com a cabeça, né, nas negociações ali, para não prejudicar o Grêmio. Pediu sim para não jogar. Porém, o jogador aí, de fato, vai permanecer agora até o final do ano. Não teve uma proposta que foi boa para o jogador e para o Grêmio. Então o jogador vai ficar até o final do ano, beleza? No quadro social, o faturamento por mês está em 7,4 milhões de reais. Teve um acréscimo de 3,8 milhões de reais com a chegada dos novos sócios, tá? Então o Grêmio hoje tem 113 mil sócios ativos. Uma marca surpreendente. O Grêmio teve algumas vendas, né? Teve 10 milhões de reais em vendas de jogadores. Tassiano, 1,5 milhão. Vina, 1,5 milhão. Gabriel Silva, 600 mil. Adriel, 500 mil. E Cala Kelvin, por 5,7 milhões aí de reais. Por conta também, aí vamos continuar, por conta de ter o Suárez também na equipe, né? Mas os jogos na Sport TV, o Grêmio teve aí também esse valor de 1,5 milhão de reais por jogo no Sport TV. Por conta de ter o Suárez. Só por isso, vocês já viram como é que é o negócio, né, mano? Por ter o Suárez, já aumentou o valor aí das transmissões do Grêmio no Sport TV. Olha, uma grande informação que eu já tinha trazido aqui no canal pra vocês. Eu já tinha trazido essa informação aqui pra vocês. E agora foi confirmado, foi confirmado por Alberto Guerra a grande informação. Não está descartada a permanência de Luiz Soares em 2024. Você, mano, vamos lá. Vocês ouviram muito bem o que eu falei. Ouviram? Não está descartada. Isso foi confirmado hoje pela direção do Grêmio, tá bom? Pela direção gremista. Não está descartada a permanência de Luizito Soares. Ele pode sim permanecer. É muito difícil, eles tratam como algo muito difícil. Porém, não está descartada. O Grêmio trabalha também com a possibilidade da permanência de Luiz Soares no Grêmio. E caso o Soares não fique, o Grêmio também já tem o plano B para tentar trazer, já tem um plano, né, para trazer um jogador à altura, a nível de Luiz Soares, né? Não digo no mesmo, mas que tenha um patamar elevado aí ao restante do elenco. O Grêmio superou também muitos obstáculos para manter o Soares ainda essa temporada. Não foi nada fácil. Foi diversas reuniões. Foi muito mais burocrático do que foi dito na mídia, tá? Foi uma batalha e a direção do Grêmio teve um trabalho muito sério e muito eficaz nessa novela que aconteceu. Isso é mérito total da direção gremista, tá? Mérito total da direção gremista por tudo que aconteceu aí nesta janela, nesse período aí, e pela permanência de Luizito Soares. A Libra não deve entrar dinheiro esse ano, que é a Nova Liga, que o Grêmio está estudando aí para entrar, né? Não deve entrar dinheiro esse ano, então o Grêmio não está contando com esse dinheiro. O Grêmio é o segundo clube do Brasil que mais coloca jovens para jogar no grupo. O principal, no grupo principal, né? E o primeiro é o Santos, né? É o que mais utiliza. E o segundo é o Grêmio, que utiliza jogadores da base para o grupo principal. Também temos aí que os jovens têm oportunidade de estudar inglês e espanhol na base. Isso aqui eu não sabia, cara. Isso aqui é uma informação genial. Os jovens têm a oportunidade de estudarem inglês e espanhol na base. Isso já é bom até para os jogadores gringos, né? Que chegam aqui no Grêmio. E a Grisada já conseguir trocar uma ideia bacana aqui com os jogadores que chegam. Pelo menos os que falam castelhanos, né? E agora vem uma outra informação também bem importante sobre o Lucas Leiva. Sim, o Lucas Leiva ainda recebe do Grêmio. Teve uma polêmica aí nesses tempos. O pessoal perguntando e questionando. E sim, ele recebe ainda do Grêmio. Porém, ele está sendo avaliado ainda como é que vai ser toda a questão da rescisão dele. Mas está correndo ainda essa questão. Mas ele está sendo fundamental e ajudando aí aos jogadores da base, né? Por quê? O Lucas Leiva está trazendo a experiência dele da Europa. Mostrando para os jogadores a importância dos jogadores assinarem e aceitarem aí contratos com os jogos de futebol digital. Principalmente o eFootball, que tem a exclusividade do Brasileirão e que tem parceria com o Grêmio. Eu vi que teve canal que falou que era o FIFA. Não é o FIFA, é o eFootball, tá? O FIFA ou a EAFC não tem os direitos do Brasileirão. Não tem direito do Grêmio, não tem direito de diversos times. O Grêmio tem contrato com o eFootball. E alguns jogadores não aparecem lá com o seu nome, sua face, tudo certinho. Por quê? Porque eles fazem contratos com cada jogador. E tem jogador que está querendo cobrar muito, está querendo, né? E acaba não fechando. E o Lucas Leiva está entrando aí em contato, está falando com o pessoal. Justamente para fazer ele entender que na Europa não funciona assim. Na Europa os caras tudo topam. Eles trabalham, treinam e fazem o marketing deles. Eles trabalham junto o marketing. É muito comum lá na Europa. E o Lucas Leiva trouxe isso para os jogadores aqui do Grêmio entenderem a importância. Até porque as crianças, quando vão jogar um futebol no videogame, às vezes preferem jogar com times da Europa, não só pela habilidade dos jogadores que são maiores, mas porque tu vai pegar um time brasileiro, ou não tem o time, ou não tem o jogador, sabe? Ou é os nomes genéricos, e aí tu não tem aquela proximidade, né? Tu não consegue, não reconhece, sabe? Não tem aquela coisa. Pô, vou pegar aqui o Grêmio que tem um jogador chamado Tramontinaldo, sabe? Realmente existe isso. E aí os caras acabam... Ah, vou pegar então o PSG ali que tem o Mbappé que eu conheço, entendeu? Então o Lucas Leiva está trabalhando aí a parte de marketing ali com os jogadores do Grêmio, trazendo essa experiência lá da Europa. Não sei se vai adiantar muita coisa, porque isso não é só no Grêmio, né? No Brasil todo é assim. O pessoal aqui tem uma mentalidade um pouquinho diferente. Até que entendam isso, vai ser complicado. Vamos lá. Tem um procedimento para contratar jogadores. São cinco etapas, tá? Antes até o Renato falava, ah, quero esse jogador e pronto, já era. Já contratava a direção passada, pegava e contratava o jogador e pronto. Não, essa temporada, não é essa direção, está sendo bem diferente. Tem cinco etapas. Primeiro, o presidente. Direção. Scout, né? A parte de analista de desempenhos. Finanças e o técnico. Então tem que ser aprovado pelas cinco. Presidente, direção, analista de desempenho. Financeiro e o treinador. Então todos eles têm que estar em conjunto, alinhados, para daí sim o Grêmio fazer a contratação, para o Grêmio ter um novo reforço. Outra informação. Tem uma estátua lá no CT do presidente Luiz Carvalho que vai ser trazida para a arena. Então teremos mais uma estátua juntamente à estátua do Renato, que é a estátua do torcedor. Que não fazia muito sentido ter uma estátua do torcedor lá no CT, onde os torcedores não vão, né? Então vão trazer a estátua para a esplanada da arena agora, em breve. E o Grêmio terá um álbum de figurinhas para comemorar aí os 120 anos de história. Então teremos esse álbum de figurinhas que será lançado para o torcedor poder colecionar e colar as figurinhas ali no álbum. Beleza? Grosada, vídeo um pouquinho mais extenso, mas espero que vocês tenham gostado. É muita informação. Deixa o like e comenta. Cara, meu canal aqui está, mano, deu uma flopada. Então eu preciso muito aqui do like e do comentário de vocês. Qual é a informação que vocês acharam mais importante para o canal voltar a ser recomendado aí para vocês. Tamo junto? Valeu, Grosada. Um forte abraço. Valeu, falou e fui! Valeu, Grosada.